Este podcast tem narrativas sexuais explícitas. Recomendo que, se alguém é sensível com esse tipo de conteúdo, não ouçam, e caso forem ouvir, ouçam com fone de ouvido. O que realmente deixa um homem lisonjeado é o fato de você o considerar digno de adulação. Bernard Schauer Está no ar mais um Recado Poético, seu podcast de leitura semanal, episódio 59. Este podcast é proibido para menores de 18 anos. Boa leitura. A Dama do Metrô Capítulo 58 Malu remexeu em quase todas as roupas existentes naquele quarto sórdido. Abriu cada guarda-roupa, vasculhou seu interior e não viu nada que lhe interessasse. Já estava se encaminhando para a porta, quando ouviu uma voz esganiçada aos berros. Lá vem aquela bichinha escrota, pensou. Nisso, a porta foi aberta com estrondo e Ernesto entrou, esbravejando impropérios dirigidos a alguém que Malu não via. Mas, assim que a viu, mudou a voz e falou em tom natural. Desculpe, Malu, a gritaria, mas essa cambada de viados que não sabe fazer nada, só funciona aos gritos. Beijou-a nos lábios e continuou a falar. A vagabunda da Nilcinha te trouxe aqui? Aquilo é incompetente. Não sei por que a aturo. Só quer saber de foder os outros, boquete e nada mais. Vamos, venha comigo que te arrumo algo decente. E sem esperar alguma reação por parte dela, pegou-a pela mão, levando-a do quarto. Este lugar é despejo dos trouxas. Jogam as roupas que não querem mais. Depois, mando lavá-las e dou aos pobres. O corredor estava vazio. Passaram por três portas e na quarta entraram. Pronto, aqui está melhor. Realmente. Malu viu um quarto arrumado, limpo e bonito. Desorientada, ficou imóvel, sem saber o que fazer. Se ficava ou dava meia volta e saía daquele lugar. Ernesto percebeu o seu embaraço e abraçou-a. Arrastando-a até o pequeno sofá, estava no canto esquerdo do quarto. Era o canto mais iluminado do lugar, com um abajur grande, enfeitado de vermelho, roxo e cor de rosa. Você não está entendendo nada. Infelizmente ou felizmente não estou mesmo. Afinal, onde estamos e quem é você? Bom, eu sou o Ernesto que você conheceu no metrô. Não parece. Não com esse traje de bicha dark de segunda categoria. Deixe-me explicar, disse sentando-se ao lado dela. Chubão mesmo. O Ernesto que você conheceu é um pequeno empresário que durante a semana trabalha duro para que sua empresa lhe renda algum dinheiro. Não quero muito, não. O suficiente para viver e divertir. E, graças a Deus, se ele realmente existe, a empresa está indo muito bem, dando-me condições de fazer essa brincadeira uma vez por mês. Quer dizer que, uma vez por mês, você se transforma nessa desmonhecada, uma figura horrorosa? Isso mesmo. Mas não vamos esculhambar, né? Sou convidado para uma festa. E o que encontro é um bando de desmiolados repugnantes. Olha, aqui está o que guardei para você. Vista-se e vamos nos divertir. E durante a noite a gente vai conversando. Malu pegou o traje preto que ele apontou atrás da porta. Em algumas partes do vestido, quase longo, havia tiras de couro, dando-lhe um ar de dark chifo pastorelli. Diário de um sentir, caderno 1.58 É inverno. Chove. Plena 8 horas da manhã, a escuridão é total. O ônibus, cheio, lotado, vai devagar por causa do trânsito ruim. Meus pés molhados. As pernas do jeans e o braço da jaqueta jeans estão úmidas. Essa umidade só servirá para aumentar a dor de garganta, a tosse, a moleza do corpo. Não chegamos nem na metade do caminho. Pastor Eli. Como se fala besteira em festa de casamento? Você nem imagina. Aliás, não se fala berra. É preciso berrar para ser ouvido. No entanto, entre um som e outro, entre uma voz e outra, entre uma palavra e outra, entre uma sílaba e outra, entre uma música e outra. E, até mesmo entre um gesto e outro, há o silêncio. O silêncio cortante, que não significa nada para ninguém. Mas, para você, significa o peso todo da festa. Do povo que, sem se importar, bebe, come, dança, se embriaga, gira, vai de um lugar a outro e não está nem aí com o que está acontecendo com você. Esse silêncio deprime, mata. É horrível. Ricardo abriu o vidro e guspiu para fora toda a raiva mórbida que se apossava dele. Olhou para Carlos, que prestava atenção no que ele falava, sem tirar os olhos do que acontecia à sua frente. E como você conseguiu trabalhar com isso? Perguntou Carlos, depois de mudar a marcha do veículo, olhando-o rapidamente. Pois é, tive que trabalhar com isso. E não foi algo que eu descobrisse instantaneamente. Depois de um certo tempo, é que percebi. Eu não estava naquela baúlbúrdia. Foi no momento da valsa, ao dançar com a noiva, que notei o silêncio. E, então, descobri que podia sair vitorioso dessa batalha. Era só me embriagar. Estou vendo. Carlos olhou para Ricardo, que, com muito custo, conseguia manter os olhos abertos. Numa carícia, pousou a mão direita na coxa esquerda do amigo. Ricardo não se importou. Pegou a mão do motorista e levou-o ao peito, beijando-a. Em seguida, fechou os olhos e tombou a cabeça no ombro de Carlos, que disse seu ouvido. O de bêbado não tem dono. Devagar, quase soletrando, Ricardo respondeu. Vá em frente. Não se acanha, querido. Carlos acariciou o rosto do amigo e sorriu satisfeito. Carlos lembrava quando se conheceram. Era um sábado. Raramente trabalhava de madrugada. Mas, naquele dia, saindo de um encontro com os amigos, resolveu trabalhar, com uma condição. Atenderia a chamada se fosse para os lados de sua casa. Assim que ligou o celular, apareceu a chamada de Ricardo. Não era bem para os lados do seu bairro, mas, como estava perto, atendeu. Ao chegar ao local, encontrou Ricardo abraçado à árvore. Assim que parou o carro, surgiu uma pessoa e ajudou Ricardo a entrar no carro. Carlos não prestou muita atenção na pessoa. Leve-o direto para a casa dele. Sim, enfiando a cabeça para dentro da janela, disse. Ricardo, cuidado. O de bêbado não tem dono. Engraçadinha, cuida da tua vida. Respondeu, fechado, fechando o vidro. Não ligue para o que ela disse. Nem ouvi. E logo em seguida, caíram na risada. Momentos depois, ao virar para entrar numa rua, Carlos perguntou. E então? É verdade? Verdade o quê? Que cu de bêbado não tem dono? Se você acredita nisso, vai fundo, querido. Carlos ficou sem jeito. Não esperava uma resposta direta. Mudou a marcha e acelerou o carro. Durante o trajeto, Ricardo, com a voz pastosa, desfilava a inquietude sobre o casamento. Cara, você não sabe o que é casamento. É um peso que se deve carregar. Talvez, para o resto da vida. É uma incongruência insuportável. Mais um motivo para não me casar. E ao silêncio, como coisa amorfa, que carrega todos de um lado para o outro. Um peso angustiante, em que você olha para as pessoas e não acredita que está numa festa de casamento. E duas pessoas se uniram para, talvez, daqui um ano, dois anos, ou dez anos depois, se separarem. E se tiverem financeiramente bem, então é o caos. É brigas, enfim. E sempre é um dos lados que leva a pior. Percebeu isso? Não, não tenho paciência para essas coisas. Faz bem. Dois minutos depois, com a cabeça encostada ao vidro da janela, Ricardo dormia. Carlos, pelo retrovisor, olhou Ricardo todo esparramado no banco. Ainda bem que Ricardo não morava muito longe. Chegaram logo. Ei, acorda, Ricardo. Chegamos. Ricardo, como se estivesse perdido por um momento, ficou sem saber o que fazer. E, com muito custo, abriu a porta do carro e deslizou para a calçada, ficando com uma perna dentro do veículo. Você está ruim mesmo, hein, cara? Deixa eu te ajudar. Com muito custo, colocou Ricardo em pé. Por favor, se não for te pedir muito, me leve até o meu apartamento. Com o braço direito de Ricardo em volta do pescoço, praticamente arrastou-o. Carlos conseguiu chegar ao elevador. Que andar? Hã? Andar? Que andar? Décimo oitavo. Caralho, o último. Acho que vou vomitar. Sem dar tempo de se esquivar, Carlos recebeu o jato de vômito em seu peito. A camisa e calça ficaram sujas pela gosma pedida e quente, molhando o todo. Puta que pariu, cara! Gritou, empurrando Ricardo e escorregou pelo chão do elevador como um boneco entregue à própria sorte. Carlos, puto, quis bater, socar, chutar Ricardo, chegando ao ponto de largá-lo dentro do elevador e ir embora. No entanto, engolindo a bronca com dificuldade, arrastou-o para dentro do apartamento e a primeira coisa que fez foi levá-lo para debaixo do chuveiro com roupa e tudo. Em seguida, jogou-o na cama e, despindo-se, desabou ao lado de Ricardo e caiu num sono profundo. Bom dia! Acorda, molenga! Ricardo entrou no quarto com a bandeja de café que depositou no colo de Carlos. Bom dia! Respondeu Carlos, beijando-o. O que faremos hoje? Perguntou Carlos, tomando café. Ricardo, em pé, olhando pela janela, respondeu, suspirando. Nada! Como nada! É nada! Sentando-se na beirada da cama, Ricardo olhou bem nos olhos do amante e, com voz decidida, disse. Sabe, Carlos, eu sou muito grato em tê-lo conhecido desde o primeiro casamento em que você foi me buscar. Te amo demais, mas preciso acabar com tudo. Festas, casamentos, formaturas, até com o nosso relacionamento. Estou cansado de estar plantando no jardim dos outros. Tenho que plantar no meu jardim. Entende-me? E você está cansado? Entendi. E estava até pensando em falar com você sobre isso. Mas, acabar com o nosso relacionamento? Não entendi direito. É que tudo o que faço, eu faço para os outros, nada para mim. Até mesmo esse café que você está bebendo, é feito para você, não para mim. Não entendo porque quer acabar com o nosso relacionamento. Eu disse, é acabar com o nosso relacionamento? Sim, disse. Ricardo franziu a testa, contrariado. Não tinha certeza se dissera ou não. Tem certeza? Carlos, apontando para o peito do amigo, disse. Claro que disse, rebobine a fita. Rebobine a fita. Essa é velha, hein? Carlos balançou os ombros como se dissesse. E daí? Bom, se eu disse isso, me desculpe. Não tive a intenção. O que você quis dizer é dar um tempo, não é isso? Olha, não é bem isso. Lutando o desconforto nos olhos do amigo, sabia que vinha uma série de explicações, das quais não se chegaria a um consenso real. Por isso, suspirando em demonstração de que tudo aquilo não estava certo, perguntou. E o que é, então? Não sei como te explicar. Não tenho palavras certas. Vou largar tudo, parar com esse negócio e promover festas, aniversários, palestras, tudo o mais, viver um dia, por vez, da maneira que eu quiser. Sei, e para isso precisa romper nosso relacionamento? Talvez não. Vamos continuar morando pelo menos juntos? Se eu estou lhe dizendo que não quero mais plantar no jardim dos outros, como podemos continuar morando juntos? Pois, dessa maneira, plantarei no seu jardim. E eu plantarei no seu. Não é bem assim. Como que é, então? Olha, me sinto preso ao vazio entre as coisas. Entre o sim e o não. Entre isto e aquilo. E isto está me matando. Carlos baixou os olhos, já sabendo que viria depois. E o que pretende fazer? Pegar a estrada sem rumo. Ir aonde o meu instinto achar que devo ir. E eu, como fico? Se há amor, você me esperará. Assim como se há amor em mim, eu voltarei. Carlos, raivoso, levantou-se, derrubando bandeja, copo, pão e, sem se importar, gritou entrando no banheiro. Se é assim que você quer, tchau e boa viagem. Mas uma coisa lhe digo. Não sei se até você voltar, se voltar, porque acredito que não, o seu lugar poderá estar culpado por outro. Dois dias depois, Ricardo partia... Desculpe. Dois dias depois, Ricardo partia para aquilo que nem ele sabia o que era. E, no ano seguinte, Carlos recebe pelo correio os pertences do amigo e um comunicado informando que Ricardo faleceu em decorrência de um tiro no pé devido a uma briga num bar nas Ilhas Canárias. Pastor Eli. Outra quadrilha de Bianca Gonçalves Hoje, beijo João com a mesma tossura que beijei Maria ontem à tarde debaixo daquele pé de Amora. Ela, por sua vez, abraçou minha amiga. Enfim, até parece uma quadrilha correspondida. Amém de Belvedere e Bruno A cada filho que partia, ela dizia amém. O que pensaria acerca das mortes sucessivas? Nunca entendi o porquê de tanto amém. Nenhum pranto ou desespero. Só conformação. Rememoro a face de cada um que se foi. Os túmulos, as flores, a perplexidade dos que ficaram. Um véu negro sobre a cabeça. Os améns sem lágrimas. O olhar impassível e a entrega plena retratada tão somente no desfiar de rosários. O tempo passava e sua existência seguia numa sucessão de rotinas vazias. O único filho que lhe restara era o elo que a mantinha. Mesmo que de forma frágil, ligada à vida. Onde guardara a dor e as indagações reprimidas. Quando o último filho partiu, tudo transcorreu da mesma forma. Apenas quis que a deixassem só após o sepultamento. Naquele dia foi como se o seu coração se partisse, feito uma taça de cristal jogada ao chão e cada estilhaço representasse as tristes e sempre represadas dores de sua vida. Chegando à casa, sentou-se na cadeira da varanda e, olhando para o céu, esboçou um sorriso. Nas mãos, tinha o véu envolvendo cuidadosamente o rosário. O semblante parecia, enfim, pacificado. Hoje eu indico o podcast A Hora da Abobrinha. É um podcast criado, produzido, narrado pelo seu criador, Rui Schneider, onde ele apresenta crônicas e causos do manicômio Terra, onde habitamos desde o nosso nascimento, combatendo o mau humor e a névoa cinzenta que paira sobre o planeta. Humor leve e saudável para todas as idades, mais humor e menos rancor. Excelente podcaster. Ouçam, recomendo. Nota 10 E assim termina mais um episódio de Recado Poético. Esperando que tenham gostado. Este podcast está sendo postado no blog Recado Poético. Link na descrição e no YouTube. Ouçam, vejam, se inscrevam, divulguem. E até o próximo episódio e obrigado. Se inscrevam, vejam, se inscrevam, 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 se inscrev